criando muita concorrência pra eles. Mas o livro em si, eu acho ótimo, cara. Eu também. Até quando você falou esse negócio de escrever as metas no papel, eu lembro que no meu treinamento eles mandaram fazer a mesma coisa. E o número que eu escrevi na época foi um milhão. Porque era o que eu queria ter, né? Era o objetivo de número redondo mais próximo, assim. E quando eu falei pra Malu quanto eu queria, meu número era maior que o dela, inclusive. Logo depois, o palestrante falou uma frase que tá no livro aqui. Se um carvalho de 30 metros tivesse a mente de um ser humano, ele cresceria apenas 3 metros. É verdade. Porque ele ia pensar, ah, não, já tá bom com 3 metros. Nunca iria até 30. Eles começaram a falar, você tem que crescer o máximo que você puder crescer. E é incrível quando você fala, foi em 2017, foi em 2016. A gente pega, né? Cinco anos depois, no meu caso, quatro no teu, esses números hoje ficaram pequenos pra gente. É até um conceito que ele bota aqui no livro, termostato financeiro. Ele fala que cada pessoa tem um termostato. Então você pega o Jorge Paulo Leman, o termostato dele tá alinhado pra bilhões. Se esse cara, de repente, ele perdesse tudo e ficasse só com 50 milhões, ele ia se julgar um fracasso total. Sendo que, pra muita gente, 50 milhões é um negócio que é levar o termostato de zero pra 100. Porque é um número totalmente real. Então lá eu vi, eu tenho que reajustar o meu termostato financeiro. Porque pra chegar a um milhão, bastava continuar fazendo o que eu já tava fazendo. Não tava tão longe assim mais naquela época. Eu já tinha uma certa previsibilidade que não ia demorar tanto tempo. Com rendimento, com investimento. Agora, pra ter números maiores, não era só melhorar aquele processo, era fazer algo novo. Então quando o meu termostato mudou, que eu falei, vamos fazer uma coisa nova, vou fazer palestra. Então foi ali, foi ali naquele evento. Então, cara, pra você, foi um livro barra evento de mudança, de transformação, Cara, esticou tua mente mesmo. Foi. O livro, lá em 2007, foi muito bom. Porque ele não fala em como investir. Mas ele já te dá uma sugestão de orçamento. Já fala que você tem que investir. Tem um arquivo de riqueza onde ele diz que os ricos administram bem o dinheiro. Sim. As pessoas de mentalidade pobre, não. Que os ricos colocam dinheiro pra trabalhar duro pra eles. Enquanto a pessoa de mentalidade pobre trabalha duro pelo dinheiro. Então aquilo mexeu com a minha cabeça. Eu falei, tô no caminho certo. Certo. E em 2016, foi uma outra chave que mudou. que foi, olha, só de poupar parte do salário e fazer coisinhas pequenas não vai dar certo. Precisamos de alguma coisa maior. De uma big idea. Aí veio a questão das palestras. Porra, animal, cara. Muito bom. Ó, ele começa lá falando, por exemplo, sei lá, modelo de dinheiro. Que é como que você viu a vida. As experiências que você teve na sua infância. As palavras que você fala. As palavras que você ouviu dos seus pais, dos familiares e assim por diante. E aí, ele fala dos quatro quadrantes. Que é o seu corpo físico, seu corpo cognitivo, emocional e espiritual. E ele dá meio que uma... Uma fórmulazinha, né? Que é assim, ó. Pensamento gera sentimento. Sentimento gera atitude. Atitude gera resultado. É muito claro isso no treinamento. Ele começa o livro também falando assim, ó. Não sei se você lembra dessa parte. No dia que você entrar no restaurante, pedir uma comida e não olhar o preço, você tá no caminho certo. Cara, eu usei isso. Ele até proíbe pedir frango nesse dia. Que é mais barato o frango. É verdade, é verdade. Eu usei isso. Eu morava na Praia Grande. Eu ia lá. Era 2017. E aí tinha uma casa de comida italiana, massa. Eu bebi... Não, eu já não bebia. Então foi antes, cara. Não, então... Ah, eu já não lembro mais. Eu já não bebia. Aparei de beber 2016. Mas eu acho que foi 2017. Porque foi quando eu li o livro e tal. 16 pra 17. E eu lembro que a gente foi no restaurante. E eu falei, ah, vamos pedir. E não olha quanto custa. E a gente... Eu não lembro quanto a gente pagou. Porque já que eu não li o preço, também não lembro quanto eu paguei. E ali eu percebi que eu tava no caminho certo. Ele começa... Ele começa o livro falando assim, né? Então, o que você pensa gera o teu sentimento. O teu sentimento gera as tuas atitudes. E as tuas atitudes geram o teu resultado. Comenta um pouco sobre isso aí. É bem interessante essa parte do livro nesse começo, né? Inclusive essa fórmula, pensamentos, sentimentos, atitudes, ações, terminando em resultado. É muito usado hoje em dia. Todo mundo fala disso. E eu não sei quem foi o primeiro. Mas eu vi esse conceito primeiro. Foi com o T. Javier Ecker. E ele fala que tudo começa no pensamento. Até quando você fez o post pra divulgar o podcast, você falou, as coisas vão acontecer duas vezes. A primeira na cabeça e depois no mundo real. E de fato... E ele fala que muita gente tem resultados ruins com o dinheiro porque tem pensamentos e crenças nocivas quanto ao dinheiro. E ele fala que grande parte dessas crenças, elas foram estabelecidas através de três coisas. Uma programação verbal. Então aquilo que você ouve as pessoas falando sobre dinheiro. E raramente você tem contato com pessoas ricas que entendem o jogo do dinheiro. Geralmente você tem contato com o pessoal que tá ali na classe média ou mais baixo do que isso. Então geralmente o pessoal usa o dinheiro, aprendeu a usar, mas nunca estudou direito sobre como ele funciona. Então não costumam ser opiniões muito positivas. Além disso, você tem os exemplos. Que é o segundo ponto. E qual que é o exemplo tradicional? Principalmente aqui no Brasil. Saiu uma estatística do Conselho Nacional do Comércio, CNC. Ou Confederação Nacional do Comércio. Não lembro agora direito. Mas falando que 70% das famílias brasileiras estão endividadas. Então por mais que, vamos supor, que a prática verbal fosse positiva quanto a dinheiro. No exemplo, o normal no Brasil. Sim. Ou pelo menos o comum, né? Não deveria ser o normal. É as pessoas estarem endividadas. E o último ponto é uma experiência específica com grande carga emocional. Ele dá exemplos no livro, ele dá exemplos da mulher dele. Que sempre que pedia dinheiro era pro pai porque a mãe nunca tinha. Sim. Aí o arquivo que ela tinha, quem tem dinheiro é o homem. Sim. A mulher não precisa ter dinheiro. E toda vez que ela queria alguma coisa, pedia pro marido. Sim. E aquilo gerava conflito entre eles. Ele dá o exemplo de uma moça que o pai morreu nos braços por preocupação financeira. A moça virou enfermeira, talvez até pra salvar o pai, né, inconscientemente. E toda vez que ela ganhava dinheiro, ela achava que aquilo era errado. E ele fala que esse é o ponto. Se você tem uma crença negativa quanto a dinheiro, se você acha que acumular patrimônio não é bom, você vai dar um jeito, né? Seus pensamentos vão levar a sentimentos nocivos, a ações ruins e o resultado vai ser você desperdiçar o dinheiro até que só sobe na sua mão aquela quantia que você julga ser adequada. Se você acha que é imoral ter milhões, você nunca vai ter milhões. Se por acidente a vida te der alguns milhões, o cara ganha na Mega Sena, ele tende a gastar tudo até que só sobra o dinheiro que ele julga adequado. E é o que acontece mesmo. Historicamente, você pega pessoas que ganharam na loteria, a maioria em cinco anos está de volta à situação inicial. Sendo que às vezes é dinheiro que você pensa assim, meu Deus, é tanto dinheiro como é que o cara consegue gastar? Sim. Eu lembro que uma vez, tem tempo já, mas saiu na Record, uma entrevista com um cara que ganhou um prêmio da loteria gigantesco, antes do Plano Real também. E o cara gastou tudo. Uma parte a inflação pegou, inflação muito grande naquela época, mas ele contando a história dele, ele saía e pagava a conta para todo mundo no restaurante. Ele não lavava roupa. Ele comprava roupa, sujava e jogava fora. O carro dava um problema, tinha que trocar óleo aos 10 mil. Ele andava até os 30, o óleo virava uma graxa, fundia o motor. Ah, tá bom, deixa o carro aí. Então o cara desperdiçou tanto dinheiro que no final ele ficou sem nada. E aí perguntaram para ele, qual é o seu arrependimento? Ele falou, não ter comprado uma casa para minha mãe. Meu Deus, o cara ganhou um prêmio gigantesco, não comprou um imóvel para a família dele. Caracas. Então é esse o ponto, né? Ele fala, se você não tem crenças alinhadas, você nunca vai conseguir acumular patrimônio. E aí ele fala para você identificar esse teu modelo de dinheiro. Porque esse seu modelo não é seu. Ele só foi passado para você. Aham. Então o ponto é que você não é uma gravação, que ele diz. Você é o gravador. Se essa gravação não está boa, você deleta e grava uma nova. Perfeito. E aí o que ele tenta fazer é colocar os arquivos bons no lugar dos arquivos ruins. Perfeito exemplo. Ô Bruno, cara, assim, outro parêntese que eu vou abrir aqui. Lá no teu Instagram, nas tuas mídias, você recebe perguntas, comentários de tipo assim, porra Bruno, tu só fala de dinheiro? Não. Existe isso, existe um cara, pô, você não vai falar tudo para você é dinheiro? Ou você só fala de dinheiro? Ou nem tudo é dinheiro? Existe essas coisas, esse tipo de comentário? Então, o só fala de dinheiro não. Até porque lá o assunto no Instagram principalmente fica mais amplo. No YouTube é muito dinheiro, né? É sempre focado em finanças. No Instagram a gente acaba falando de mais coisas. Então não, mas o que sempre aparece é dinheiro é muito importante, de fato? Dinheiro traz felicidade, né? Você não acha que amor é mais importante que dinheiro, né? Ou saúde? Ele coloca isso aqui, uma coisa, pode-se fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Exato. Não confunde as coisas. Ele fala, até o livro...